Música Oh musiquinha boa, mas boa mesmo, vai ser uma receitinha que eu vou te dar agora aí Pega canetinha em papel aí para você marcar É uma receitinha de uma combinação deliciosa, frescante e muito nutritiva Ó, você vai pegar, tá aqui, uma maçã verde, tá? Colocar aquele notificador, um kiwi, ó, um kiwi, colocar no notificador Eu vou colocar um iogurte, aquele zero sem nada, tá? Que é uma receita saudável Vou colocar uma colher de sopa bem cheia mesmo de mãe de leite em pó Eu vou usar aqui adoçante, tá? Mas se você quiser usar açúcar, pode, ó, tô usando adoçante, tá? Vou usar aqui, ó, leite de coco, ó, uma, duas, três, quatro colheres de leite de coco, tá? Gelo Bastante gelo Ó E vou colocar raspinha de um limão Ó Na sua casa aí você pode Se quiser congelar o limão Fica mais fácil você fazer raspinha dele, tá? Você pode usar até o limão todo se você congelar ele Qualquer dia eu vou dar uma receita pra vocês Só de limão congelado, ó E aqui Eu vou bater Tá bom, ó Rapidinho Olha que creme que fica isso aqui, gente Olha Olha Nutritivo Gostoso Tá? Com adoçante, até quem tá fazendo regime Pode e deve tomar Esse aqui É o meu E esse aqui É o seu Tintim Saúde Tintim 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 Tintim